Ô Davi, diga lá! Hoje tem Davi! Saibam como votarão nas eleições do ano que vem Vereadores Mano do Som, Maurício Caruaru e Cátia das Vendeiras É bom! Olha a consolidada filiação de ex-vereador no PT com o aval da Estadual Eita, Dordora! Dela Dora, vamos começar por você Dela Dora, o PT de verdade Aquela linha, eu já dissemos assim que o PT tem várias linhas, né? Entre elas o PT de verdade, que é do Adilson Lira Teve mais uma vitória na capital pernambucana E aqui o PT, que é dirigido por Léo, teve mais uma derrota Aí por que isso? Porque o PT daqui não estava aceitando a filiação do Gilberto Dora Alegando uma das alegações, que é do quadro, é do PSDB, não é da linha do PT Mas, independentemente de ser do PSDB, e eu não sei por que permitir o PSDB, é assumido Lula Sempre foi, assumido Lula E aí o Léo, com sua comissão, vetaram a candidatura E quando eu digo vitória do PT de verdade, de Adilson Lira É porque a filiação do Gilberto Dora foi homologada pela Estadual Inclusive com direito a forte com o senador Humberto Costa Então, esse é o problema Não estou colocando se Gilberto merece votar ou não votar Aqui não se trata disso Eu estou colocando aqui, e mais uma vez é um exemplo E não só é o Léo, não, que fica demoralizado, não, é qualquer outro Partido político é assim Você não tem o comando, o domínio, a autonomia que precisa ter Eu não estou colocando que ele deveria votar, se é bom, se é ruim Não estou colocando, estou analisando a vertente da desmoralização E aí você define uma coisa, você não tem autonomia E aí não só é o Léo, não, viu, qualquer outro Qualquer outra é assim a política, infelizmente Então, o Léo tem suas razões de não querer o Gilberto Dora Ele colocou explicações no seu comitivo e entendeu que não deveria entrar Mas Adilson tem outra versão E aí entrou quem decidiu foi a Estadual Ou seja, passou por cima da Municipal Assim como a Nacional passa por cima das duas Infelizmente, essa é a política brasileira Que a gente condena isso Absolutamente condena Você pega um partido, muitas vezes trabalha, gasta Dedica seu tempo Dá força a esse partido que não tem Dá legitimidade política Muitas vezes elege candidatos E na hora que prevalecer o reconhecimento Prevalece a conveniência de lá Então, se é conveniente para lá, vamos demanchar o de cá É difícil Por isso que eu sou a favor de acabar esses partidos políticos O governo escreve, não tinha partido nenhum Acabava a farra de dinheiro de partido, tudo Mas essa é grande verdade Então, o Adilson Lira Sai vitorioso novamente E o Gilberto Deladora Eu não sei como é que ele vai explicar A Raquel Lira Essa questão do PT Não sei A gente vai acompanhar Porque ele é do PSDB, é do governo Raquel tem seus interesses nos candidatos Dela E vamos admitir que por uma razão qualquer Não estou dizendo que ele vai Eu inclusive peguei aqui Quando eu for divulgar a relação dos ex-vereadores Você vai saber com quem ele está no momento Mas vamos admitir que ele estivesse com os candidatos de Raquel E aí, como é que vai explicar o PT O cara do PT votando os candidatos do PSDB Entendeu? Então, eles têm suas razões Mas o fato é esse aí Vitória do Adilson Lira Novamente para a rapaziada aqui de Caruaru do PT Esse é um detalhe O outro detalhe Saibam como votarão Olha só O mano do som Olha ele aí 1.570 votos Teve o mano do som na eleição Isso corresponde a 0,92% Ele foi candidato pelo DEM Ele entrou na quinta maior sobra O partido dele não atingiu O quociente eleitoral A legenda dele obteve 153 votos E o total de votos do partido Foi de 6.229 Enquanto que o quociente eleitoral foi de 7.393 Então, portanto, não atingiu o quociente E entrou na quinta maior sobra Das nove que eu já falei aqui Aí ele tem já candidato a deputado federal Já tem candidato a deputado federal Não vai poder atender Kekel Não vai Ele vai votar certamente quem contribuiu para a eleição dele Você sabe quem foi o deputado federal Que ele vai votar O Elaine Dias André Santiago Davi, enquanto você trazia aí Essas bombas A gente, inclusive, recebeu uma mensagem do Léo Bulhões Com uma nota falando sobre esse caso Do Gilberto de Dora Inclusive, ele manda também Uma mensagem de voz Do próprio Gilberto Falando que não se filiou A nenhum Ao PT Lá por Recife É isso que ele diz Eu tenho, inclusive Que quem mandou, viu, Léo Foi o Adilson Lira Eu tenho, inclusive, a foto dele Com a filiação O Humberto gosta dele Entendeu? Então, se é em verdade O que está sendo colocado Não é minha, viu, Léo É do Adilson Está entendendo? O Léo compartilhou conosco aqui Uma mensagem de voz Do Gilberto de Dora Dizendo que, de ontem para hoje Não recebeu nenhum tipo de informação sobre isso E disse que só entraria no PT Se tivesse realmente o consentimento Do Diretório Municipal do Partido Essa não é a versão Inclusive, Alain Eu vou aproveitar Aqui e mandar você Eu vou mandar para você Para você abrir Porque você sabe que Eu só digo quando eu tenho certeza, né? É, tem aqui também uma foto do Uma carta de próprio punho De próprio punho Do Gilberto Certo Não, eu não estou dizendo que Léo Não está falando a verdade, não Entenda? Eu estou compreendendo ele Eu Se ele está colocando É porque ele tem Agora eu estou Passando para você Alain de Dias Deixa eu passar aqui Alain de Dias Babau Pá Vou passar para o André Santiago também Naturalmente Toda a estrutura que eu recebi André Santiago Esse é bom Porque é tudo ao vivo aqui Que beleza Já? Vocês dois da bancada Estão com o material aqui E os dizeres que tem aí Para você ter uma ideia Daquilo que a gente recebeu Aí Léo está questionando Que não houve Então Aguardemos Ele manda a mensagem de voz Do próprio Gilberto de Dora Falando em uma foto De uma carta De próprio punho Escrita a próprio punho Do Gilberto de Dora Certo Então vamos levar em consideração Aqui o que o Gilberto está dizendo Eu não vou Eu não vou deixar De levar em consideração O que o Gilberto está colocando Tem que levar em consideração Aí eu estou colocando O que eu disse Porque se o Gilberto me diz Antes que ele tinha isso Eu teria dito as duas versões Ao mesmo tempo Como eu não sabia Que ele ia colocar isso aí Aí eu estou colocando agora Então Estou levando em consideração O que ele está dizendo Acreditando nele E estou levando em consideração O material O conteúdo Que eu passei para vocês dois aí Entendeu? Aí a gente vai saber Ao longo do dia O Davi São duas versões Oi Duas versões É Duas versões Está vendo aí? A versão do Essa é a morada Na verdade são três, né? Essa é a parada federal A versão do Presidente atual A versão do ex-presidente E tem também a versão Do próprio Gilberto de Dora, né? Uhum Pois é Então se o Gilberto de Dora Recentemente agora Agora, agora, agora Diz que não assinou O Adilson Lira Eu pergunto Cadê você, Adilson? Inclusive ele mandou Um audiozinho aqui pra mim O Adilson Lira Que eu nem sei nem o que é Deixa eu ver Mas eu posso aqui É Ou seja Essa mensagem de voz Quem mandou foi Léo Bulhões Na voz do Gilberto Ele botou aqui Isso é bom Pelo seguinte, Elaine A gente Gilberto vai entrar no ar, viu? Gilberto de Dora vai entrar no ar Pronto A mensagem que Léo enviou É do passado E ontem à noite A executiva estadual Sacramentou A filiação de Gilberto de Dora Está vendo aí? Essa foto Bota o Dora Dela Dora Essa foto é de ontem à noite Certamente, né? Pela redação, sim Com a Dilson Humberto Costa E Gilberto Sim, e o Gilberto Bota o Dora Dela Dora Fala aí Ele vai entrar O Gilberto A gente está entrando em contato com ele Instante Ô Davi, uma pergunta Já aparece no site do TSE Quadro de filiados Ou não? Ou só aparece a diretoria? Eu não consultei Ainda não Acredito que não Porque os partidos têm os prazos Para, digamos Para informar A colocação dos nomes nas listas Acredito que não Mas está aí a ficha, né? Aumenta a bichinha Que você vê aí A ficha de filiação Humberto Costa com a máscara branca O Dora Dora com a preta E o Adilson com a máscara branca Não Aqui está Na imagem está clara Quem são os personagens aqui da foto E é claro que é uma ficha de filiação É E se o Gilberto de Dora vai entrar no bar agora Aí ele vai dizer Se o que o Léo está colocando Proceda ou não procede, né? E o nome dele é Gilberto José da Silva, né? É Aqui na linha Tem na ficha Pela ficha Naturalmente conhecido como Gilberto Dela Dora Está na linha, Gilberto Dela Dora Vamos lá, Dela Dora Boa tarde, Gilberto Boa tarde Boa tarde, Gilberto Dora Sobre a filiação ao PT Uma foto que foi enviada pra gente Em Você aparece com Senador Humberto Costa O ex-presidente é a Dilson Lira E uma ficha de filiação Você e Humberto segurando Essa foto é de ontem, é antiga Houve filiação Alô? Gilberto? Oi? Deu pra entender? Você tá ou não filiado ao PT? Aumente o áudio um pouquinho Tá ouvindo agora? Você tá ou não filiado ao PT? Sim, é Na verdade Houve uma polêmica Até porque Desde o início Antes das eleições Eu tinha sido convidado Para votar ao PT Eu tive uma reunião Com o João Lira Neto Na época Eu e a Dilson Lira Na Caruaruense E o João disse Não, não seria o momento ideal Até porque Era a candidatura de Raquel A reeleição à prefeita E eles achavam interessante Que eu permanecesse no partido Do PSDB Até porque Para não prejudicar O andamento E tal Seria, de certa forma Um momento que não seria importante Eu sair do PSDB Para o PT Naquele momento Estamos em candidatura Do PSDB A sua e a Raquel Lira E agora Veio o convite E com interesse Tanto da Atenção Nacional Com o Beto Cocha Como da Regional Eu entrar E recebi também Uma visita De Cleves Que é um dos aprovados Do PT Aqui em Caruaru E eu disse a eles Que teria interesse Em votar Desde que não houvesse Nenhum problema A nível municipal Teria entrar Em comum acordo Com a diretoria Municipal Com o diretor municipal E depois Eles entraram Com o recurso Que vindo A minha Legando a minha Aciliação aqui Então foi Entrado com o recurso E o recurso Recife julgou E ontem Saiu o resultado Porque eu Já ingressaria Aqui no PT E hoje Eu já estou Criado ao PT Segundo informação De Adilson Lira E do pessoal do Recife Que foi julgado A favorável A minha Volta ao PT Então Adilson Essa foto Desculpe Gilberto Essa foto Que você aparece Com o Humberto É recente Ou é de ontem Essa foto Faz uma semana Uma semana Mais ou menos Porque eu esteve Em Caruaru Estive em Caruaru Em algumas entrevistas De rádio Alguns de compromisso E nesse momento Ele marcou Também essa agenda Comigo E foi quando ele assinou A minha filiação O governador André Costa E a carta Assinada Gilberto De próprio punho Por você E também a mensagem De voz Que o presidente Do PT Municipal Léo Bulhões Compartilhou hoje Na sua voz Na verdade Quando ele esteve aqui Eu realmente Descressei mesmo É que não teria Não interesse Vim para o partido Se não houvesse Um comum acordo Só que eles Passaram o período De uma semana Mais ou menos Eles não entraram Não me convidaram Para nada Para fazer nenhum evento E Adilson Entrou com a Minha filiação Amigo Nacional E daqui Daí a pouco Eles já entraram Com o recurso De dinamito Tratelamento Da minha filiação E ontem foi julgado Mas na verdade O que eu quero Realmente é isso É que a gente Fique no PT Aqui em Caruaru Que a gente Tenha harmonia Tenha unidade Entre os grupos E que a gente E que a gente Possa fazer um trabalho Principalmente agora Que no próximo ano Nós tínhamos a eleição Para o presidente Da república Eu nunca neguei É o meu trabalho Em favor do PT Quando foi Dilma presidente Da república Candidata A reeleição No passado Mas pela pergunta Do Santiago E aí o Gilberto De Dora Pode sacramentar O final dessa entrevista Colocando Você está Afiliado ao PT Não é isso Gilberto De Dora Isso Estou afiliado ao PT Pelo menos Foi a informação Da regional Ontem Para mim Estou afiliado ao PT Pronto Estou satisfeitíssimo E o Léo Então nada Do que você tem Ele está afiliado ao PT Acabou A gente agradece Então a disponibilidade Do Gilberto De Dora De ter participado Conosco agora Obrigada Gilberto Um abraço O Aica mesmo Eu estou ouvindo um pouco Mas eu aqui agradeço A vocês Pela oportunidade Estou sempre a distribuição Mais da Rádio Cultura E a todos eu vim Um abraço Um abraço Gilberto De Dora Novo filiado do PT Então está sacramentado A notícia procede É verdadeira Viu Léo Ele está afiliado ao PT Então todo o meu raciocínio Que eu não vou repetir Permanece a mesma coisa Não tira uma vírgula Do que eu disse Lamentavelmente E assim funciona A questão política brasileira Então ele está afiliado Ao PT Não se tem mais dúvida Nenhuma sobre isso Ó Então eu estava perguntando Elai de Dias Sobre o deputado federal Do Mano do Som Você sabe? Não Acho que ele não tem ainda Tem Mano do Som Ele tem Não sei então Ele não tem estadual O deputado Federal E o Mano do Som Vai votar Eu posso chutar? A não ser que ele diga A não ser que ele diga Que não é Posso chutar, Davi? Cuidaria muito ele dizer que não é Tadeu Alencar É bomba Esse é o cara Ele vai votar Mas se ele Disser Como disse na outra vez Que ele não se deu bem Ele colocou Algumas inverdades lá E já foi Já foi Dito há muito tempo Eu não vou entrar nesse método de novo Estou aqui de novo Tadeu Alencar É o candidato dele É o deputado federal Aí quando eu vou dar Vincador O que é que você tem Ele disse a você isso Não precisa dizer Tadeu Alencar Foi um dos que ajudaram ele Na campanha Ele conseguiu Inclusive dizer Ele conseguiu emendas Com Tadeu Alencar Para Caruaru Aí eu vou dizer o que Você ajuda Trabalha Veste a camisa E no final Você é contra? Não pode ser Mas se ele achar Que há Diga que não é Que é para a gente Chegar ao ouvido De Tadeu Alencar Dizer que não é Sem problema nenhum Agora o estadual Eu não sei Aí eu não sei O que ele vai fazer Se ele vai atender Que é que é Ou se de repente Ele vai entrar E apoiar Ou buscar alguém Que ele ache interessante Em apoiar Mas o federal É Tadeu Alencar Bom Esse é um Maurício Caruaru É outro vereador Maurício Caruaru Teve 1.072 votos Isso representa 0,63% É do Podemos Entrou na terceira Maior sobra Não atingiu também O quociente eleitoral Eu conversei com Maurício Caruaru Inclusive Anotem Tempo e placar Vai ter muita bomba Nesses dias aí Eu não vou soltar não Vamos esperar um pouquinho mais Vai ter bomba Então ele disse a mim Que não está com ninguém Até agora Não está com ninguém Até agora E eu sempre questiono Você é da base Sim Eu sou da base Mas não estou com ninguém Inclusive ele está conversando Com alguns candidatos Eu já sei quem são Mas não vou dizer agora Entendeu? Está conversando E eu vou aguardar Mais ou menos O prazo Para que ele também Nenhuma coisa liga a outra Dessas bombas Que certamente eu vou divulgar aqui Mas ele não está com ninguém Até o presente momento O Maurício Caruaru E por fim A mulher Cátia de las Renderas 1.2305 votos Votação da gota 1.36% do republicano Essa atingiu O quociente eleitoral O partido dela Ela entrou direto Com a votação dela Seguramente Os mais votados Ela estaria no meio Sem precisar De nada Ela tem sim Ela tem estadual Ela tem federal Quem se arrisca a dizer? Candidatos Da prefeita Está boa e federal Ela já tem Candidatos da prefeita Ô gente Passa longe Longe Babal São candidatos de fora De fora Ela é do republicanos Eu não sei muito É do republicano Não sei os nomes Do republicano Nenhum que se elegeu com Lessa Do lado de Lessa Vota em Lessa Essa é a política A dinâmica da política É essa Nenhum vota nele Estadual dela Estadual dela Vou dizer porque é difícil É do republicanos também Eu não sei se é Diga o nome O nome? Sim Rodrigo Novaes PSD É PSD, né? Isso Pois é Rodrigo Novaes É o estadual Secretário de Turismo De Turismo Pronto Ela vota Está fechada Com ele E o federal? André de Paula Não Pensei que era o mesmo partido Esse federal É filho do que foi já federal Opa Silvio É Silvio Costa Filho Silvio Costa Filho É filho do Silvio Costa, né? Isso Pronto O estadual dela é Rodrigo Novaes E Silvio Costa Filho é o federal É bomba É bomba É isso aí Sei lá Sei lá Um abraço, Davi Até amanhã Até amanhã, Davi